Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com GTA V no PC para fazer o que? Fazer mods né galera, e um dos mods mais recentes que foi lançado é o mod de acessar Northampton de uma maneira mais fácil O link para ver isso aqui está na descrição e eu vou para lá agora, tá certo? É uma incorporação, aquele mod de menu que a gente já conhece, deixa eu deixar o meu boneco imortal, para não ter caô, cadê? Invencível né, porque sabe lá né, e está aqui o Northampton no menu, load Northampton, tá certo? Aí eu já dei load Northampton, certo? Então o que eu tenho que fazer? Agora Northampton se tornou parte do mapa, pelo menos é isso que eles dizem no negócio Teoricamente Northampton está aqui, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Eu vou para lá, vou pegar o helicóptero e vou para lá, vamos ver Galera, como vocês podem visualizar lá no horizonte, eu falei que ia pegar o helicóptero, mas pegar o avião é essa graça A gente já consegue avistar as montanhas de Northampton, tá vendo? Eu podia teletransportar para lá com o mod, mas qual a graça nisso né? Então vamos lá para as montanhas de Northampton ver qual é? Cara, aí eu estou muito feliz que os moders estão conseguindo fazer várias paradas e estou muito animado Eu quero ver quando é que o Julio Nib vai lançar a sua primeira brincadeira, eu quero ver ele, o monstro Ó, estamos nos aproximando aqui né? De... saindo né? Aqui de Los Santos... e assim, eles deram o load até a última montanha, olha isso, bem perto De Los Santos né? Que está Northampton Vale lembrar que... é... isso aqui é tipo invisível, quer ver? Estou dando zero né? Não sei se agora ainda é Ai meu Deus, ah, ah é Eu morri feio, e aqui também tem nada, se eu não me engano, deve andar para ir por baixo Olha só Só ali que começa a surgir Chão mesmo Vamos dar uma olhada No detalhe de Northampton hein? A gente já andou bastante aqui né? No mod que eu já fiz para o Play 3 né? A galera que está aí comigo há bastante tempo está ligado Já fiz muita coisa aqui em Northampton, eu já olhei tudo, já olhei tudo com detalhes em Northampton Mas vamos olhar mais de novo Isso aqui já é coia? Isso aqui já é coia, se eu não me engano, quer ver? É Meu avião está imortal, tá? Para quem está se perguntando por que meu avião aguentou Isso aqui, meu avião está imortal Bom Vamos passear para o Northampton agora Ali é a igreja com o cemitério e o Brad morto Ah, vamos ver se a gente consegue encontrar o Brad morto ali Deixa eu ver, ahn, não Me dá um carro qualquer aqui A gente tem Car Spawner, pá Car Spawner, eu quero, deixa eu ver Não é o Jester, que eu gosto muito do Jester E eu estou do lado da igreja né? E depois vamos lá no banco também, vamos ver as coisas que a gente tem para ver aqui na frente Ah, o Alien, vamos olhar no Alien também, dá para ver de tudo aqui Dá uma passeada, nossa, o carro do samba para cacete na neve Nossa, mas está demais Aqui está melhor Ah, também acontece que eu estou com o mod de hidráulica Então ele vai ficar mais esquisito ainda pilotando o carro Será que? Bom, eu vou dar uma olhada aqui Vamos ver se o tubo, como é que está no PC né? Porque a gente sabe que o tubo do Brad é aqui Né? E... Só que é bugado, se você tentar entrar você morre Vamos ver aqui então, deixa eu dar uns poderes aqui para o Franklin né? Porque eu gosto muito de mod menu, agora eu não entendo porque o Igor gosta tanto disso aqui Porque é muito maneiro o mod de peru Vamos correr rápido, vamos pular alto, beleza Que aí a gente chega com muito mais facilidade Ó, é logo ali O tubo do Brad No Play 4 e Xbox One Não, no Play 4 eu não sei porque... Eu acho que eu nunca fui no Play 4 no Northampton, é verdade Só no Play 3, ó Aqui é o tubo do Brad Só que não tem nada, está vendo? Ah, é engraçado O caixão do Brad não está aí, deixa eu ver se está escrito ali o nome dele Ah é, é do Michael no caso né? Michael Townley, está aqui, é como se fosse ele Mas não tem nada aqui dentro Está sem o corpo Coisa estranha, levaram o corpo? Que loucura E aí eu lembro que se eu caísse aqui, eu era teletransportado Vamos ver Não Ah legal, 9 gerações botaram o namorado para a parada aqui E tem isso aqui, é uma lanterna, é isso? Uma lanterna É, com física e tudo Bom Infelizmente não tem mapa no Northampton né Tipo, não dá para a gente ver É, no... no mapa Lá no radar né, o mapa Cara, eu acho que eu vou pegar uma Sanchez para andar por aqui Porque eu acho que é o método Que vai dar menos problema de tração Cadê? Aí Aqui, a cidade, nossa, está muito mais bem O gráfico está absurdo de melhor aqui É porque a última vez que eu vim aqui foi na... Na geração passada Então os gráficos obviamente iriam estar piores Não, arma não É, veículo Ah, carro Deixa eu pegar Eu quero uma... Eu quero a Sanchez Escort e o Sanchez Me dá Sanchez Beleza Mas bate o Sanchez Cara, realmente a versão de PC é absurdamente superior Isso aqui é no Northampton galera Como vocês podem verificar Olha só Aquela parte do cinema e tal Tudo dando para ler Direitinho o que está escrito Nossa, que qualidade impressionante né Ela do cinema e tal Muito foda Vamos ver até onde vai isso aqui Eita Tem aparelho divisível aqui, é isso? É Justamente As texturas da parede Aqui não tem nada né E aí, onde que fica mesmo o... Bom, eu acho que eu vou ter que ir de helicóptero Porque eu não sei de cabeça onde é que fica o... O banco e o alho Eu vou ter que dar uma olhada de helicóptero Eu acho que é para cá Vamos dar uma olhada Ah, aqui tem o... O negócio gigante né O castor gigante Welcome to Ludelorff Eu não sei se é para cá que é o banco Eu acho que é Ah, essa aqui é a ponte do... Do alien? Eu acho que essa aqui é a ponte do alien Vamos olhar Vem aqui Será que é aqui? Agora eu não lembro Cara Eu tenho quase... Se não é aqui É uma ponte aqui do lado né Opa Ué É muito ruim de achar isso aqui Sem sentar no lugar normal Que a gente vem pela estrada Faz tal Mas que eu me lembro Era uma parada dessa aqui Não era? É nesse rio Isso não... Não tem dúvida Agora É, mas eu não acho que é nesse aqui não Mas tem uma outra ponte ali Talvez seja aquela Se eu esquecer esse rio para o lugar certo Eu vou acabar dando lá no banco Talvez seja aquela ali Passantes é boa zona para andar nessas coisas Eu acho que nessa aqui também não Mas não custou... Ah, é essa sim Vamos dar uma olhada aqui no alien Olha ele aí Maneiro né Aparentemente ele não tem... Ele não tem... Pernas né A gente já entrou aqui no modo de menu sinistro Que atravessava tudo e não achava Bom Vamos então para onde é agora o... Helicóptero, certo? Deixa eu... Helicóptero não, cara O banco Que é a última coisa que falta Ah, veículo Car spawner Me dá um... Ah... Eu quero... Cadê os helicópteros dessa... Dessa discreta Não, ainda não quero não vai ser muito... Eu quero um helicóptero normal Valkyria Gosto muito de modo de menu, cara Eu vou te falar Pô, Franco Por que você está indo tão lento, cara? Eu só entro para um lado Tá, 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 tá Esse hidro aqui é bolado Ele tem arma de tudo quanto é lado Vamos lá Aí sai Tá, vamos ver onde que é Se pelos meus cálculos Se a gente vem daqui Tem que seguir essa estrada aqui Para chegar no banco, né? Então vamos vir por aqui Vamos lá Caminhar aqui Eu acho que é para... Eu acho que é para cá Vamos descobrir Nossa, mas está muito mais bonito Isso aqui de nova geração Tudo bem Eu sei que era óbvio Isso que eu estou dizendo Mas, né Ver Achar Saber e ver São duas coisas completamente diferentes Bom, acabou aqui Não tem mais nada para cá Então não é aqui Ou é até para o outro lado Provavelmente, ó Ah, peraí Olha isso aqui Cara, se isso aqui não for banco O que é isso? Ah, mas é aqui sim Então acertei Vamos lá Olha só Estamos aqui Isso aqui é o banco, né? E o banco está fechado Não dá para a gente entrar E ver o que tem lá dentro, né? Essa aqui é a parte do início do jogo Onde o Franklin O Trevor E o Brad invadem E a gente enfrenta os policiais aqui Aí a gente luta e tal Vem um monte de carro de polícia Blá, blá, blá Depois a gente desce por aqui E vai ali na placa Onde tem uma piroca desenhada Vocês já viram essa? Vocês estão ligados nessa? Eu mostrei isso há um maior tempão Num vídeo há muito tempo atrás Ó Ludelof Está aqui, né? A placa e tal E aí aqui atrás A piroca desenhada Escrito aqui This town sucks Essa cidade é uma merda Bom Galera, isso foi o que a gente Tinha para mostrar de Northampton Eu queria muito Que esses mods A gente conseguisse jogar com eles No online Em sessão privada e tal Ia ser sensacional Se a gente conseguisse botar Não sei se vai dar não Mas não custa tentar Vamos ver, vamos ver Bom, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Diz no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau